Eu me enganei Não foi bem assim Você me desmontou, sorriu de novo pra mim A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe Vontade foi lá em cima, a sua boca tem que me vai colar de novo A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi lá em cima, a sua boca tem que me vai colar de novo E a cama pega fogo, recebe o mesmo jogo, assim que é gostoso E a cama pega fogo, recebe o mesmo jogo, assim que é gostoso Achei que ia te deixar num canto, barrei você pra debaixo do tapete Eu que já tava fazendo outros planos, meu celular não tem você, meu papel de parede Não foi bem assim Eu me enganei, tava bem longe do fim Não foi bem assim Você me desmontou, sorriu de novo pra mim A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi lá em cima, a sua boca tem que me vai colar de novo A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro Vontade foi lá em cima, a sua boca tem que me vai colar E a cama pega fogo, é sempre o mesmo jogo, assim que é gostoso E a cama pega fogo, é sempre o mesmo jogo, assim que é gostoso Assim que é gostoso Põe, 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 põe Põe, 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 põe